Amem uns aos outros com o amor de irmãos, lutando juntos pela fé. Continuem a amar uns aos outros com o amor de irmãos. Uns, dois ou três se reúne em meu nome e estou no meio deles. Façamos o bem a todos. Que Jesus Cristo e Deus os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem de sério. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras. Agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão é Israel. Tu és o meu avião. Estarei com você e o protegerei aonde quer que vai. Ele os guiará às fontes de água viva. Vocês voltarão a ter alimento, até se saciar e louvarão ao Senhor. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Seja e louvarão ao Senhor Jesus Cristo e ao Senhor Deus. Agora o Senhor é o Cameron é o Caminho pelo fundamentals. Esperei. Você está rodando, ou não tem uma amazon das fitxes. Você está rodando. Para o Senhor contra П Veis. O que tem a gentecomplutão do 53xxas.